Eu não gosto de pôr, Paulo, mas a gente falou isso. Na hora que eu estiver aqui para a Rossa, eu vou levar a minha churinha, que é a minha mãe fazer. Eu vou trazer uma limórdia para você. Vai me dar de presente? Vou dar uma café. Você nunca me deu presente, não, Paulo? Eu quero aquela topiara lá, sei lá. Que? Aquela quebrada, que você falou que não vale nada para ter quebrada. Você vai botar ela lá na sala. E eu, se tem coisa quebrada? Você não vai dar nada, Paulo, estou falando. Ah, eu entendi o que eu entrei de sempre. Para que eu entrei? Daqui que era bonito. Mas lá tem uma coisinha azul, linda com branca lá. É danada. Eu queria descer aqui mesmo. Muito bonito e duro, mas não me dá morar no fundo do fundo. Só pra mim vir, ó. Quer dizer, nós vamos na fábrica de palmitas, se tiver perdido. Sem ir lá comprar os palmitas. A noite é como toda a família. Mas a noite isso aqui já se torou e foi quando há temporal. Deve ser um peco. O João Pedro tem a ver o plantar da Siria. Tá na fábrica de palmitas e palmitas. A cachaça não foi cara, não. Tem de praça aí, ó. Tem de praça. Tem de praça. Tem de praça. R$15,00. Amigos toquentes. É, mas é meio queita ferramenta. O Brasil encalhado aqui. Tá judei, irmão. Olha, até o campo ali. Vai jogar as duas escamas, pô. Nossa, aquela pedreira deve ser muito frio, ó, cheio de biomédia. Gente, a mista é perfeita, a iluminação tá perfeita. Vocês vão botar na estrada tanta coisa e depois vai receber um ranking. É verdade, eu tenho que contar com o apoio de vocês pra fazer uma sessão lá em casa de Ubuturama. Não quer resistir. Porque é um trajeto de música, porque é um trajeto de caramba, que não gerou uma trilha. Olha lá, Ema, lá, tá na cara de todo mundo. Ah, isso que eu falei, mostrei aí. Na cara, olha lá. Olha lá. Olha lá, Balvinho, tá vendo? É, agora tem que ver. Mas eu tinha imaginado que a pedra toda era... É, eu também, eu também, mas não, é um... É uma pedra. É uma pedra. Olha os pontões. Olha que venda é difícil. É pra lá, né, Balvinho? É, esse dia que tratou. É. Mas pera um pouquinho, Balvinho. Deixa eu focar a Ema. Deixa eu focar a Ema. Deixa eu focar a Ema. Quando for mostrar as pessoas, mostra a Ema. Eis a Ema. A Ema. Tá bom. Depois do Porsche eu pego melhor, você tem razão, Balvinho. Ali naquelas... Ai, a Ema. A Ema. A Ema, lá. Ah, é. Depois eu vou pegar bem a Ema. Olha que ilenção. Pode falar que não deu a Ema. Agora sim, tá direitinho a Ema. Agora deu a Ema. Deu a Ema. Que legal. A gente tinha que ver a Ema. Ih, agora tá direitinho. Olha a Ema. É. Que nascave a pedra. Não tem um lagão, hein. É, não tem a zona de moto. Só para ter turismo. Agora o lagarto é um lagarto. 3D, né? O lagarto é um 3D, né? O lagarto é um 3D. É. Pra a de a freira, diz. É. É. Olha a Ema. Ah, sim. Ah, sim. É, agora eu tô no aborinho direitinho. É. É, é. É, da presidência. A cabeça pequinha, com o bico, com o bico. É. É. A casa amarela do R. Ah, quer porém, remédio. Não, vai no morro. Vai no morro. Vai no morro, né? Vai no morro, né? Vai no morro, né? Vai no morro. Vai no morro, né? Tem outra. Essa aqui, olha. É, essa aqui. É aqui que vende um doce de jaca? Não é aqui não, né? Você sabe onde que é? É lá pra cima, né? Você tá louco em uma casa depois de cemitério? Por aqui não, vamos naquela tradicional mesmo, gente. Vamos dar confusão. E aí, gente? Pode? Você vai te trânsito intenso, eu morro de medo. Você vai lá se não. É uma lá perto do laguinho. É uma lá perto do laguinho. É, vamos lá. Então é de um máximo possível, porque essa luz tá perfeita. Tá perfeita pra filmar. Pelo menos você tá aprendendo a ser cineastro, né? Sim, é. Com a câmera na mão e a ideia na cabeça. Fiz o caô do Tocquei Menino que eles estão procurando um cineasta pra filmar lá. Já tem, gente. Não sei se você já tem. Você já tem, já tem. É, eu tenho. É, eu ganho uma grana, Eduardo. Não, já é de graça. Se não quiser o dinheiro, eu quero pra me dar, não. Você pega o dinheiro, pode vender, meu filho. Então, eu tenho pra lentear. Olha que lindo, olha. A pressura. O Tocquei Menino já tá se amarrando porquê. Pode se amarra aí. Olha a pedra do sapo, pela mão. Vamos arrumar outras pedras, né, também? A gente vai no sapo, né? Acho que ia te dizer dentro da mão a pedra. Cadê já? Cadê já? Ó, aqui foi o lugar que nós fomos. Vocês sabem lá que sobe aí, não é? Hã? Vocês sabem o que é que passa aí? Nada, não. Nas palmeiras. Ali é? Não, eu não posso pensar. O que é que isso vai se torne em alguns segundos? Fala? Fala! Fala! Tá com muita gente, tá com muita gente? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL